Oi gente, atenção poliões, carnaval é muito legal, muito divertido, mas não deixem de se prevenir. Mulherada temos a camisinha feminina e os homens não se esqueçam. Carnaval a gente tem que se divertir, tem que estar feliz, tem que pular o carnaval, aproveitar. Mas não se esqueça para evitar doença, para evitar gravidez, para evitar qualquer coisa depois do carnaval futuramente, entendeu? Abre o beijo, não deixem de se desvestir e não se esqueçam a camisinha, por favor.